Olá, eu sou o Sam Meredith, com mais um Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os anúncios importantes agendados para sexta-feira, 10 de abril. O primeiro item, às 5h45 da manhã, é a taxa de desemprego da Suíça para março. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em fevereiro. A produção industrial do Reino Unido para fevereiro segue às 8h30. A produção diminuiu em janeiro por causa dos dados mais fracos de manufatura, mas há expectativas de crescimento para esse anúncio. Ao meio-dia e 15h de Greenwich, teremos os inícios de construção de moradias do Canadá para março. Os dados de fevereiro ficaram mais fracos do que o esperado, pois registraram a terceira queda mensal consecutiva. O relatório sobre empregos do Canadá para março segue ao meio-dia e 30, e é muito importante para os negociadores de dólar canadense. Os dados de fevereiro decepcionaram, pois a taxa de desemprego subiu para 0,2 pontos percentuais. A estimativa do PIB do Reino Unido do NISER para março sai às 2h. O anúncio anterior cobriu 3 meses até fevereiro e registrou o mesmo aumento de 0,6% do período anterior. O saldo orçamental federal dos Estados Unidos para março encerra a agenda a 6. O déficit de fevereiro ficou um pouco mais baixo do que o registrado há um ano, pois os gastos tiveram uma queda mais forte do que a renda. Você assistiu ao Economic Calendar de sexta-feira. Nosso próximo programa cobrirá os eventos importantes de segunda-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho